A manhã desta quinta-feira começou, infelizmente, com este grave acidente na BR-493, próximo da comunidade de Vila Bonita, sentido Itapejara do Oeste. O condutor deste voyage acabou batendo de forma violenta contra uma árvore à margem da rodovia. O motorista, que morreu ainda no local do acidente, foi identificado como sendo Miller Bento de Andrade, de 35 anos, morador de Itapejara do Oeste. Ele estava sozinho no veículo. Deslocamos com uma ambulância e também o caminhão para fazer o desencarceramento de uma vítima. Porém, chegando no local, a vítima já encontrava com lesões incompatíveis à vida. E, no momento, estamos esperando os próximos órgãos para fazer a retirada dos veículos, do veículo que foi acidentado e também da vítima envolvida nesse acidente. O veículo ficou totalmente destruído. Diversas partes do automóvel ficaram espalhadas pelo local do acidente. Além do Corpo de Bombeiros, atuou nesta ocorrência o SAMU, Instituto Médico Legal, Polícia Científica e Polícia Rodoviária Estadual, que controlou o trânsito e registrou o fato.